Olá, 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 meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas que frequentam e acessam este canal O Cantor da Mensagem. Eu digo irmãos e irmãs na fé, amigos e amigas que não são da mesma fé, mas estão aqui sempre nos assistindo, estão sempre aqui ouvindo e assistindo os vídeos dos hinos que a gente canta. Eu estou aqui para te fazer um convite muito especial. Dia 4, dia 4 de junho, na próxima semana, eu e o meu companheiro Mão Pedrinho estaremos aqui para mais uma live ao vivo e a cores cantando os hinos com vocês, não é para vocês, mas com vocês, porque os hinos são cantados para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único digno de toda honra, de toda glória, é o Senhor Jesus Cristo, é Ele. Não percam então, dia 4 de junho, nós contamos com vocês, nós estaremos aqui para louvar o Senhor Jesus Cristo e mais uma vez uma live ao vivo e a cores com todos vocês, contamos com a presença de todos vocês. Quero agradecer a todos os irmãos que têm comentado, a todos que têm assistido, quero agradecer a cada um de vocês que tem feito isso, que tem sido companheiro aqui. Deus abençoe, até dia 4, fica agora com esse hino bonito que eu estou cantando para vocês. Na história deste filme eu sou cowboy, eu sou um dos companheiros do mocinho, e o meu cavalo também é pra ele não tem barreira no caminho, e o mocinho com o seu cavalo branco, vai na frente nos dando cobertura, e nós vamos seguindo o nosso herói, com o ato dos dois, 38 na cintura. E os bandidos saem correndo, nas cavernas se escondendo, sabe que o mocinho é bom no atirador, quando ele atira, ele não erra, o inimigo cai por terra, é horrível, assim diz o Senhor. Não percam então, dia 4 de junho, nós contamos com vocês, nós estaremos aqui para louvar o Senhor Jesus Cristo, e mais uma vez uma live ao vivo, e a cores para com todos vocês, contamos com a presença de Deus. E o mocinho foi pra casa descansar, ele disse continuem atirando, mas quando este tiroteio apertar, com certeza ele estará voltando, o que o mocinho falar está falado, Ele é o cordão que tem autorização, todo cowboy que vem ser está convidado, para um banquete lá na casa com o patrão. E os bandidos saem correndo, nas cavernas se escondendo, sabe que o mocinho é bom no atirador, Quando ele atira, ele não erra, quando ele atira, ele não erra, Quando ele atira, ele não erra, e o inimigo cai por terra, é horrível, assim diz o Senhor. E os bandidos saem correndo, nas cavernas se escondendo, sabe que o mocinho é bom no atirador, Quando ele atira, ele não erra, quando ele atira, ele não erra, Quando ele atira, ele não erra, e o inimigo cai por terra, é horrível, assim diz o Senhor. É horrível, assim diz o Senhor. É horrível, assim diz o Senhor.